A Secretaria de Saúde de Rolândia investiga a morte de um médico que pode ter sido causada pela dengue. A cidade vive um surto da doença e o número de agentes é insuficiente. Na policlínica onde o médico atendia, um cartaz mostra que todos aqui estão de luto. Tertulino Aires, neto de 71 anos, morreu na manhã desta segunda-feira. Ele tinha problemas pulmonares que podem ter sido agravados pela dengue. Este é o segundo caso em 15 dias. A primeira vítima foi Fernando Bortotti, de 58 anos. Tanto ele quanto Tertulino moravam no centro de Rolândia. De janeiro até agora, a Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia registrou 222 notificações. 54 casos de dengue foram confirmados, sendo que 42 aqui no centro da cidade. Duas pessoas morreram, sendo que o caso do médico está sob investigação. Mesmo assim, o município prefere tratar a situação como surto e não epidemia. A Secretaria de Saúde de Rolândia diz que os números da doença revelam que a cidade vive um surto de dengue. A gente está trabalhando arduamente para que esses números melhorem. A gente está notificando bastante ainda, porém, os resultados positivos já estão diminuindo. Nas ruas, a população mostra que está com medo do avanço da dengue. Ter mais vigilância, assim, eu acho, né? Cuidar mais, as pessoas também têm que ter conscientização também. Um casal de amigo meu, o marido e a esposa com dengue. E é preocupante, né? A Secretaria de Saúde pede que as pessoas contribuam com a limpeza, já que o número de agentes é insuficiente para enfrentar o problema. Gisele Freitas disse que nesta quarta-feira será realizado o processo seletivo para contratar mais profissionais. A princípio, nós vamos contratar 20 agentes de endemias e o restante ficará, que passar, que for classificado, ficará como cadastro de reserva. Então, precisando, a gente vai estar chamando. Esse contrato é de 180 dias, podendo prorrogar para mais 180. Enquanto que a Prefeitura busca soluções para amenizar a situação, as pessoas pedem mais consciência, principalmente dos vizinhos. Ah, chega, né? Qualquer coisa que prejudica a saúde da gente, né? A gente fica preocupado, sim. Eu fiquei sabendo que o nosso médico doutor, a eles que morreu de dengue, eu estou triste. Estou muito triste com isso aí. Claro que ninguém deseja, mas fico alerta, né? O que preocupa, Patrícia, é que Londrina está ficando cercada por cidades com surtos e epidemias de dengue. Inclusive, na semana passada, nós abordamos esse assunto aqui e isso é extremamente preocupante. Hoje, inclusive, o prefeito Alexandre Kineff determinou a sua equipe que faça mutirões, que esses mutirões não vão começar amanhã, como havia sido anunciado, mas são medidas que devem ser tomadas para que nós não tenhamos problemas aqui. Obrigado.